E aí pessoal, vamos para a segunda parte do vídeo? Olha só, quase 5 horas de conteúdo, hein? Imagine só, nem começou ainda. Então, continue aí com a segunda parte das perguntas, beleza? Vamos lá, continuando aqui com a dúvida do Jorge Luiz, só da Jorge Luiz aqui. Ele está perguntando se pode fazer sobreposição, a gente vai falar sobre isso na prática, tá Jorge? Qual a durabilidade? E após ser fixado, qual é o risco de descolar? Ok, então vamos por parte. Isso. A sobreposição com sublimação, conforme a gente demonstra nesse tecido, dá para fazer, é fácil de fazer. Vamos colocar na prática também? Com certeza, depois a gente coloca na prática. Se sobrepondo uma etiqueta sobre um tecido que foi totalmente sublimado, como é o caso aqui, você teria que usar um filme de recorte com bloqueio, se fosse uma cor clara, a gente tem esse filme em branco, dois tons de amarelo, dourado e prateado, foi lançado recentemente. Ou, se for um filme de impressão digital, teria que usar o sublim, que é um filme de impressão digital especificamente feito para isso. Ele não tem a elasticidade, por exemplo, que um soft vai ter, porém ele tem o bloqueio que é necessário para não ter o problema da migração. Tem outras maneiras de fazer o trabalho e, vamos dizer, se você quisesse jogar aqui uma numeração que é preta ou que é azul marinho, você não precisa usar um filme que tenha bloqueio, porque a cor do filme é escura o suficiente que ela vai, na verdade, bloquear a migração do pigmento. Uma outra maneira que daria para fazer isso é, na hora da sublimação, você sublimar um espaço em branco para onde vai entrar a etiqueta e aí você consegue trabalhar uma etiqueta que não tem bloqueio para a sublimação. Nós, recentemente, fizemos um trabalho com a Roland aqui no Brasil e um dos produtos que a gente fez para a Roland, ele tinha um fundo inteiramente preto com várias partes impressas, que seria muito mais fácil fazer na sublimação e a gente, na verdade, deixou o vazado parte do meio para usar o soft de impressão digital, porque era um tecido extremamente leve. Esse vazado estava branco? O vazado estava branco. Ah, legal. Então a gente, na verdade, só sublimou em volta para conseguir, no meio, utilizar um filme que não tivesse bloqueio e não ter o problema da migração da tinta sublimática. Então tem mais de uma maneira de fazer isso, porém tem como fazer isso com um filme específico ou com um trabalho específico de como você joga a sublimação no tecido, deixando determinadas áreas vazadas. Certo. Aí ele fala da durabilidade, né? A durabilidade, eu sempre brinco que... Olha, sem defender, dura pra caramba, viu? Eu sempre brinco que se não for o nosso filme, às vezes é melhor partir para um bordado, porque não é verdade, porque é mais durável. Eu sempre remeto para um trabalho que nós fizemos com o distribuidor Animak há uns anos atrás, o Color Print PU, que é esse filme, que é um dos realmente básicos do que a gente vê de impressão digital, tem toque baixíssimo, tem acho que 90 micras de espessura, etc, etc. Esse filme acabou sendo reprovado por um projeto de grandes uniformes a 90 ciclos de lavagem. E o que eu sugiro é não espere que isso dure 90 ciclos de lavagem. Agora, os testes padrões que são geralmente feitos lá fora, você pega um determinado filme, você lava ele 20 vezes dentro de um processo específico, quer dizer, isso é feito dentro de um padrão de teste, que geralmente a STM, B e N são padrões internacionais de teste, e o que a gente quer ver é que nas primeiras 20 lavagens você não teve realmente mudança nenhuma, vamos dizer, no produto, e que nas primeiras 40 lavagens você já tem um produto que manteve todo o adesivo e que visualmente ainda está legal. Então, quer dizer, é sempre importante, eu acho que testar um produto, e é exatamente o que eu fiz quando a gente trouxe a César para o Brasil, eu fiz algumas camisetas para mim para realmente guardar a lavagem e ver até onde vai o filme, e eu brinco que eu já lavei mais de 80 vezes peças com PS filme. Agora, a longevidade, vamos dizer, do produto no tecido tem muito a ver com o teu processo produtivo. Então, quando a gente fala realmente para transferir um filme a 150 graus por 12 segundos a 15 segundos, não é para aumentar a temperatura para 180 e diminuir para 8 segundos, porque isso não é a mesma coisa. Quer dizer, isso é um produto extremamente técnico, aqui você tem um adesivo que é realmente feito para funcionar dentro de um determinado range de temperatura, vamos dizer assim, então quando você trabalha a 150 graus, não só você não está danificando o filme visualmente, mas você não está danificando o filme quimicamente. Quer dizer, tem uma hora que você vai colocar tanto calor para diminuir a calor. Nossa, eu vejo muita gente fazendo isso, não segue a recomendação e é mais fácil reclamar do produto. Mas é claro, agora isso a gente sabe quando alguém seguiu a recomendação e quando não seguiu, porque muitas vezes visualmente você vê o que está errado, e uma empresa como a César, como a nossa, a gente tem um controle de lote de fabricação, a gente tem como entender se aquele mesmo lote de produto deu problema com mais de um cliente, então quer dizer, o nível de problema de qualidade, vamos dizer, que a gente encontra hoje com esse tipo de produto é mínimo. É um produto que não me dá graças a Deus de cabeça e eu prezo isso. E risco de descolar, risco de descolar a volta de novo. Na aplicação, saber aplicar. Na aplicação, quer dizer, se você vai jogar um filme rígido, por exemplo, como um PS Metallic, já estão destruindo. Eu costumo brincar, o problema é naquela pecinha que fica em frente à prensa, em frente ao computador. Se a gente está usando um filme rígido com o PS Metallic, e vai jogar isso daqui numa lycra para lavar, é natural que esse filme vá descolar mais rápido, porque esse filme inclusive nem é feito para acompanhar o movimento da lycra de esticar ou não. Então quer dizer, quando você tem algo que é muito rígido, você tem algo que é muito elástico, uma hora algo naquilo quebra. É aquele negócio que a gente falou no início, saber aonde tem que aplicar, né? Exatamente, porém aplicando... Ah, a mulher, chegou a cliente aqui, Eduardo, mulherada assim, adorei isso aqui, eu quero na minha roupa de academia, né? Que é o lycra. Aí você quer ganhar o dinheiro, vai lá e faz, né? Não, a gente já fala, você quer colar, cola, vai transferir para o tecido, vai ficar lá, não é o melhor resultado que você pode ter. Exatamente. Para isso, novamente, a gente já tem um outro tipo de filme, que é o foil, que é um filme que é muito mais leve, é muito mais fino, é muito mais maleável, e isso é algo que se aplicaria numa lycra. Então você quer aplicar esse filme? Você pode. Então a durabilidade vai ser boa? Não vai. Não foi um filme que foi feito para quem? Então é importante também a orientação, né? Com certeza. Com a comunicação com o cliente. Com certeza. Ah, mas o cliente quer isso aqui, Alex. Sim. E ela gostou, eu vou falar o quê? Eu falei, não, tudo bem, então comunica ela para você não ter reclamação. Eu acho que, contanto que você saiba o que você está fazendo, e você tem informação que você precisa, não tem problema. Exatamente. Quer dizer, se você está comprando gato e acha que é lebre, não está certo. Agora você sabe que lebre você vai usar. Exatamente. Aí a história é diferente. Exatamente. Agora, aí esse cliente que ia jogar isso na lycra, tem que conseguir orientar para o cliente dele, que o produto realmente não foi feito para aquilo, que vai dar um resultado muito bonito por um curto número de lavagens, mas que realmente não é feito para aquilo. Agora, a gente, por exemplo, tem cliente que já usou esse filme até em capacho. Eu não estou brincando. Capacho em plástico para deixar na frente da loja. E para testar, inclusive, o quanto o filme fica no capacho. E fica super bem no capacho. Quer dizer, o filme realmente tem um adesivo muito bom, ele cola em diversos tipos. Ou se for alguma coisa promocional, se a pessoa quer um evento. Se for algo promocional é fantástico. Vai usar uma, duas vezes? Agora, apesar de a gente recomendar isso para promocional, tem gente que hoje usa isso para fazer uniforme corporativo. E ainda assim funciona e lava. E tem um determinado número de lavagens que é esperado. Vamos dizer, são 40 lavagens que lavam legal. Não é o filme para isso. Não vai ficar tão bonito quanto esse filme em longo prazo. Porque, novamente, voltando a falar de brilho, esse filme brilha muito porque, além dele ter um pigmento metalizado por baixo, ele tem uma superfície que é muito lisa. À medida que você vai lavando e à medida que vai tudo dobrando, não é que o filme racha, não é que o filme quebra, mas todas essas dobras no filme cortam a reflexão de luz e o filme não fica tão brilhante. Então, ele acaba perdendo o propósito dele, que realmente foi ser extremamente brilhante. Então, é algo que a gente realmente recomenda muito mais para uma aplicação curto prazo, onde você precisa ter um alto brilho, você realmente quer chamar a atenção, etc., do que algo que, vamos dizer, você vai fazer um uniforme, você quer que fique mais bonito a longo prazo, você usa isso. Nunca vai ter o mesmo nível de metalização, porém, você não consegue, no filme flexível, ter esse nível de metalização. Então, aí é sempre uma questão de o que você sacrifica de um lado para ter um benefício do outro. Entendi. Voltando a falar um pouco de lavagem, quando a gente fala desses testes de lavagem, é muito difícil falar do que é uma garantia do produto, etc., por quê? Por mais que o produto tenha um adesivo que é muito bom, você fazer uma lavagem com água quente, você fazer uma lavagem com água fria, é muito diferente. Você usar uma lavagem com mais químicos, menos químicos, é muito diferente. Você lavar essa estampa para o lado de fora, lavar essa estampa para o lado de dentro, é muito diferente. E aí são coisas diversas, quer dizer, o fato de usar sabão, detergente, clareador, etc., etc., é uma agressão química que está sendo feita no tecido. Essa agressão química, a parte você pode ver na superfície, mas muito maior vai ser no adesivo. A questão da água quente é a mesma coisa, é diferente num filme de recorte, num filme de impressão digital. A água quente vai ser muito mais danosa para ancoragem da tinta naquela superfície da impressão digital, do que um filme, na verdade, que já foi formado com pigmento. Então, dentro disso, é importante entender que, por mais que a gente fale que um filme lava 20 vezes, 40 vezes, quantas vezes forem, existe um determinado padrão. O filme está dentro de um determinado padrão de teste que é pré-estabelecido para dizer que, de uma determinada maneira, ele tem essa longevidade. Então, a gente realmente orienta, quer dizer, sempre que chega alguém para falar que tem um projeto grande que envolve escola, que envolve polícia, que envolve uniformização de hospital, etc, etc, a gente, na verdade, quer muito mais que essa empresa ou essa pessoa teste o produto para entender se ele tem a capacidade de atender a necessidade do cliente, nesse caso, que não é só relacionado a número de lavagens, mas outras coisas, do que simplesmente... A frequência, né? A frequência, né? A frequência. O uniforme é a frequência, né? Claro, claro. E dentro disso, a gente também tem outras opções. Quer dizer, a gente tem um determinado filme de impressão digital que tem como levar duas estruturas de máscara para ser aceito, vamos dizer, no processo de lavagem industrial. Agora, se você usar outro filme de impressão digital nosso ou até da competição, não tem essa dupla camada de máscara, a resistência que ele vai ter na lavagem é muito diferente. Então, lavagem é algo que varia muito, é algo que, inclusive, quando a gente faz teste no escritório, a gente tem essa lavagem em tanquinho, em máquina de lavar, em ciclo longo, em ciclo curto. Eu jogo em água aqui, eu tenho uma máquina fantástica em casa, que lava em até 15 minutos um ciclo. Então, a gente realmente faz de tudo para ter uma noção de como o produto se comporta. Por mais que exista uma norma que indica que esse filme é um dos melhores filmes do mundo nessa questão, a gente realmente testa para entender qual é o limite do filme. Certo, Eduardo. Fazendo esses testes, por exemplo, com tinta pigmentada, sempre tem a recomendação de lavar do avesso, não lavar na máquina, não torcer... Lavagem na máquina, para o nosso filme... Os filmes de recorte... Basicamente todos, quer dizer, inclusive PS Metallic se lava na máquina, você lavar algo... Glitter também, não tem problema nenhum. É a estrutura do filme que é diferente. Quando você está trabalhando glitter com tela serigráfica, você está aplicando uma cola e está jogando um glitter por cima. É isso. Você vai ter aí, vamos dizer, se essa é a tua camada de glitter e aqui está a tua cola, aqui teu glitter vai colar muito bem, aqui nem tanto, por isso que você perde tanto na lavagem. O glitter, quando é feito numa estrutura de filme, vamos dizer, um processo industrial, o processo produtivo é muito diferente, então você tem uma muito melhor adesão de todo o glitter que está na superfície ao adesivo do filme e por isso que você vai perder menos glitter na lavagem. Então isso tem a ver realmente com a composição. Com o puff também? Com o puff também. O puff, por exemplo, por ser um material que é expandido, a gente já recomenda lavar ao reverso, porque é um filme que é muito mais sensível à agressão na máquina de lavar. E o que tem que se pensar na máquina de lavar? Lavar ao avesso. Lavar ao avesso. Quer dizer, quando a gente está com o produto na máquina, está tudo se esfregando. Então, quer dizer, aquela superfície do filme, vamos dizer, tanto exposta, o filme sendo expandido, a hora que você pega, se jogou aquilo com jeans, etc., na máquina, ele vai sofrer uma determinada agressão. Então, o 3D Tecno, a gente sugere lavar ao contrário. O PS Filme nunca laveu ao contrário, não tem problema nenhum. Então é sempre interessante a pessoa que está trabalhando nessa parte de vestuário, para criar uma etiqueta, por mais que o cliente não vai ligar para isso, é um respaldo. Você fala, olha, foi uma etiqueta com as recomendações de lavagem. Na ficha técnica tem a recomendação de lavagem. Inclusive, quando a gente compra, está escrito aqui atrás na etiqueta. É claro, e é muito importante. É uma segurança, né? E a gente tem clientes, inclusive, que sabem que o filme aguenta a temperatura, mas ainda assim fala para não passar a imagem. Isso é algo que, vamos dizer, na estrutura comercial deles, é o que eles veem como a melhor indicação. Agora, você sempre tem que indicar, é que nem vender um carro e não ter manual do carro. Exatamente. Não vai dar muito certo. Passar o produto também pode, quer dizer, o teu maior teste para entender se você consegue passar o produto depois de transferido, é você jogar o produto de volta na prensa e ver se ele não derreteu na prensa. É realmente essa questão. Quanto mais for brilhante o filme, quanto mais for metalizado, quanto mais plastificada for a superfície, menos você deve passar, porque você tem uma tendência maior a essa superfície brilhante, vamos dizer, grudar no ferro. A outra questão é, por mais que você possa passar os filmes, se o teu ferro está com uma base completamente grudenta, ela vai grudar no filme. E às vezes não é nem o ferro que está grudando no filme, é algo residual. que você passou, que grudou naquilo, que fica lá. Então, quer dizer, assim como você na prensa, você tem um teflon na base da tua prensa, que te permite jogar a temperatura de novo, se teu ferro está funcionando numa condição legal, você vai conseguir passar também. Entendi. E isso está tudo na ficha técnica do produto. Passar no avesso também não tem problema absolutamente nenhum. Quer dizer, passar no avesso é o normal, vamos dizer assim, agora passar na face não tem um problema grande. Inclusive, a gente fez uns uniformes para a fábrica que deu para ver que usaram o filme errado depois que o pessoal foi passar, porque acabou com a impressão digital daquele filme. Quer dizer, não era feito para aquilo e mesmo a gente acaba se enganando de vez em quando. Então, eu acho que é sempre importante você saber o que você está usando, porque às vezes você acaba inclusive dando uma indicação de como o cliente manipula aquilo depois que já foi produzido e se você indica errado ele vai danificar a peça. É, dá tudo certo em todo o processo e no final... E no final... E no final... E no final não dá. Você corta depois. Só mais uma pergunta do Jorge, que ainda falta 10, né, Jorge Luiz? Aonde comprar? E podemos comprar direto com o distribuidor? Olha, eu vou responder essa aqui, a número 8. Aonde comprar? Você que é nosso aluno pode ver com nossos parceiros do curso, por exemplo, a Paint Color. Aí você chora lá com o titio Claus, a Elizabeth, pede desconto lá. Quem é aluno tem desconto, certo? Agora, podemos comprar direto com o distribuidor? Aí é com o titio Eduardo aqui. Onde podemos comprar? Quer dizer, a Tech Transfer começou há 5 anos atrás. Nós, quando entramos no Brasil, ninguém conhecia a Ciser, então foi um trabalho muito grande colocar inclusive a marca no mercado. E hoje nós trabalhamos com distribuidores, a gente tem uma rede de 15 distribuidores, estamos trabalhando mais dois no momento, devem ter mais alguns até o final do ano. ter um distribuidor desde o Nordeste até o Sul do país. E eu sempre recomendo, na verdade, comprar do distribuidor. A gente fomenta muito o canal do distribuidor, porque, vamos dizer, uma empresa que está localizada em Fortaleza, entre ir no nosso distribuidor lá, que é a Impar, ter uma aula de filme, entender tudo o que é possível fazer, ver umas amostras, e ter um suporte... A Impar do Luiz, né? A Impar do Luiz, ter um suporte próximo, vamos dizer, que faz isso. E simplesmente ligar para a gente, ficar cheio de dúvida, é muito mais interessante fazer isso. Além de que o distribuidor tem um determinado nível de estoque presente, o distribuidor... Evita frete, todo mundo reclama de frete, todo mundo reclama de frete, o distribuidor vende o filme, inclusive, em uma quantidade menor do que a Text Transfer vende, porque a Text Transfer faz questão de vincular o canal do distribuidor com o canal de venda. A Paint Color, por exemplo, tem o Metro Linear, e ele fez o tamanho também, para ficar mais... o custo mais barato, no tamanho da... 12x12 da Portrait, né? Exatamente. E da base de corte da Cameo. Então, quer dizer, inclusive, no final das contas, por mais que o nosso foco seja filme, muito cliente trabalha com filme, com tinta, com sublimação, e muitas vezes o nosso distribuidor tem a capacidade de atender diversos, diversas necessidades, vamos dizer, do cliente. Então, sendo da Text Transfer uma compra direta, o nosso mínimo é bem mais alto do que o distribuidor, ou então, ou uma... do distribuidor, nós... todos os canais de venda são tranquilos. Aí ele fala assim, alunos do curso têm desconto? Tem sim com os fornecedores, que são os distribuidores, e aí tem um códigozinho entre nós, porque você está vendo no YouTube, aí também não dá, né, meu filho? Me ajuda aí também, né? Um pouquinho. Essa 11 eu vou pular, que não tem muito sentido. Certo. A Cisê pode ajudar com o patrocínio, eu vou pular isso aqui, vai, pega aqui, não tem script mesmo, né? Não, tudo bem, me explica só a pergunta. Ô, Jorge, mas beleza, é uma boa pergunta, né? É porque assim, você vai montar uma lanchonete, às vezes você consegue um patrocínio da placa da Coca, você consegue a geladeira da Coca-Cola, né? Olha... A Cisê pode ajudar com o patrocínio, ao fazer anúncio no Facebook, Mercado Livre, loja física, vou colocar uma placa na minha loja, colocou a placa, interessante, né? Nós, na verdade... A Cisê não, né? A Text Transfer. A Cisê não. Quer dizer, a Cisê, na verdade, é quem produz o filme na Itália, a Text Transfer no Brasil é a empresa que é o canal da Cisê aqui de tudo, desde informar o mercado tecnicamente, até fazer processo de divulgação, etc, etc. Tudo isso, como todo mundo sabe, tem um custo, e é um custo pesado, então, como qualquer empresa, a gente, na verdade, gerencia diversos aspectos como um projeto, quer dizer, os nossos distribuidores começaram a perguntar se pode colocar o nosso logo lá, a Text Transfer Cisê, que é um distribuidor oficial, é claro que pode. Alguém, essa semana, inclusive, perguntou se poderia utilizar o logo nosso para falar que está trabalhando com o nosso filme, claro que pode, porém, dentro da linha deles, eles trabalham com laser, trabalham com sublimação, e trabalham com filme, pode botar nosso logo no que for nosso produto. Exatamente. É claro. Outros esforços, a gente faz um trabalho muito grande com HP, com IMAC, com Roland, com o pessoal da Silhouette, então, a gente, na verdade, acaba dimensionando, vamos dizer, o que é o trabalho, para dimensionar o que faz no sentido de marketing. Agora, por exemplo, teve uma empresa local de onde a gente está, que trabalha com teatro, que precisava fazer figurino para teatro, é o tipo de coisa que a gente acabou doando material, por quê? Porque é super interessante para alguém que faz teatro entender a possibilidade, a flexibilidade que se tem e trabalhar com filme de recorte para personalizar e para dar realmente aquele algo mais do que quer fazer no palco. Então, de diversas maneiras a gente pode ajudar, a gente só tem que saber o que é para dimensionar. Entendi. Sim. A próxima pergunta a gente vai fazer na prática, bem simples, tá, Jorge? A retirada do liner é quente ou frio, a gente vai fazer na prática, né? Sim. Isso, na verdade, é algo que voltamos para a ficha técnica. Determinados filmes, vou pegar uma mostra, determinados filmes necessitam ser retirados a quente ou a frio por causa da estrutura do próprio filme. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um strip-flock. O strip-flock é um material que é mais espesso, ele é feito para ser mais espesso, inclusive para dar esse efeito legal do flocado. O que acontece com o strip-flock, se você puxa o poliéster quente, a parte de trás do filme conseguiu já aderir no tecido, porém, o resto da estrutura do filme ainda não teve como aderir com a parte de baixo e se você tira esse poliéster quente, parte do filme vai ficar no tecido, que foi a parte que estava mais próxima do adesivo, e parte do filme vai ficar no poliéster, que é o que a gente chama de delaminar. Então, é o filme que é feito, quer dizer, por mais que o filme pareça com um negócio fininho e que é só um negócio, o filme não é um papel, quer dizer, o filme é uma camada de químicos, vamos dizer assim, que formam uma determinada estrutura para te dar propriedade física, vamos dizer, elástica, resiste a abrasão, resiste a flexão no calor ou no frio, etc., e para te dar realmente uma espessura para o produto, te dar o toque, te dar tudo isso. Então, quando a gente fala para tirar um poliéster a quente ou a frio, é que existe aí uma lógica e que realmente tem que ser seguida, porque senão você corre, por exemplo, o risco de delaminar o filme. Então, o tirar a quente ou o frio é específico de cada produto, a maioria dos nossos produtos leia sempre a descrição, leia sempre a ficha técnica, a maioria dos nossos filmes da linha PS, você pode tirar tanto quente quanto frio, a exceção sendo PS Metallic. Agora, isso realmente está na ficha técnica. Então, tem outras perguntas aqui, Jorge, Luiz, de novo, vai ficar famoso, hein Jorge? Largura do filme, ele pode falar, mas aqui, quais tecidos pode se aplicar para a gente não ficar muito extenso aqui, não ficar massacrante, a gente vai fazer tudo na prática aqui com vários tipos de tecidos, tá? Também tem a descrição, porque você vai ver lá, olha, esse é o stretch para dry fit, para ilanca, né? Tecido 100% sublimado, tem boa fixação? Isso é interessante. Tem. O problema de fixação, pelo menos do que eu acompanho muito no mercado, está muito mais ligado a um tratamento que você possa ter do tecido do que qualquer outra coisa. E o que eu sempre comento é que, por exemplo, o tecido para aplicação esportiva, principalmente moda praia, é um negócio que você tem um pouco mais de dificuldade, por quê? Porque o tecido, na verdade, ali está sendo tratado para a hora que você sair da água, o tecido secar o mais rapidamente possível e você geralmente acaba dando também um tratamento superficial para o tecido para a água não acumular no tecido. Então, você está mudando ali, vamos dizer, a tensão superficial do tecido para aquilo não absorver a água e a água cair. Quando você faz isso, você acaba criando quase que uma barreira, vamos dizer, para o adesivo conseguir penetrar na malha e fixar na malha. Então, o problema de fixação está muito mais relacionado a um tratamento de tecido do que o tecido ser algodão, poliéster, viscose, etc. É bem mais relacionado ao tratamento do que o tecido em si. Quer dizer, volto a falar, o adesivo nosso é universal o suficiente que independente de ser um poliéster, um poliéster sublimado, um algodão, um algodão com PV, algodão com lycra, etc. a adesão vai ser basicamente a mesma. Ele colocou aqui, posso aplicar no jeans? Pode aplicar no jeans? 100% fica lindo. Flocado fica lindo, meu jeans, principalmente. Não entendi muito aqui, não sei se você vai entender. Qual o alongamento máximo? Alongamento máximo? É isso. Depende do produto, né? Depende do filme, o stretch a gente teve que fazer uma homologação recente para uma empresa muito grande. A gente recebeu um laudo da CISER e ele estica em até 500%. Então, quer dizer, se você tem um centímetro de filme, você consegue estender ele até 5% sem ele se romper. Isso é o alongamento máximo, vamos dizer, do filme. Você geralmente não vai alongar ele tanto assim, mas isso é o máximo que ele consegue alongar sem quebrar. Um filme tipo PS filme até pode ter um alongamento, vamos dizer, de 50% ou 100%, agora, novamente, a química dele não é feita para ter memória. Então, ele até pode esticar, mas ele não vai voltar. E tem muita gente no mercado que vende filme de PO como sendo filme stretch ou filme elástico. não é porque você chama o filme de elástico que o filme é elástico. Quer dizer, se a química que foi utilizada para fazer aquele filme não for elástica, ele não tem como ter aquela propriedade. Muito bem. E aí, pessoal, tem gostado do vídeo? Nem começou ainda, hein? Está super bacana, não está? Então, enquanto eu termino aqui a edição, você vai vendo aí na sequência a continuação, está certo? Tá certo?